Que tal verás Só é possível sonhar E da magia acreditar Romy! Oi, Chelsea. Você chegou bem na hora. As princesas estão criando suas pipas. Pra noite das pipas, a luz do luar... Na baía do arco-íris. É hoje à noite. Pipas na baía do arco-íris? Aposto que são as melhores pipas do mundo. Barbie, a gente pode fazer umas juntas? Claro. Eu estava pensando em esculpir umas nuvens com a forma de uma sereia. E a gente podia fazer o cabelo dela com um arco-íris. O que foi, Romy? Uau! Sou eu, o Príncipe Noto. E a minha super-espetacular, super-extravagante pipa. O que vocês acharam? Hum... Bom... É... Muito... Caramba! Oh! Oh! Desculpe. Oh! Morto! Não! A minha pipa! Oh, não! Eu sinto muito, Noto. Eu também. Eu trabalhei nela por tanto tempo. E agora... Está arruinada. A gente pode ajudar a refazer ela, certo, Barbie? É claro! É pra isso que servem os amigos, certo? Sério? Isso seria incrível! Eu tenho a lista de materiais bem aqui. Mas são muitos materiais. Acho que é melhor a gente começar. Item 7. Flocos de poeira dourada. Essas nuvens parecem um trampolim. Você está pegando os fogos, né, Barbie? Sim. Isso é suficiente, Noto? Quase. Só mais alguns milhares. Ah... Deixa pra lá. Isso já dá. O que vem agora na lista? Nada muito difícil. Mas vocês precisam estar embaixo d'água. Sabe o que isso significa? É hora da calda de peixe! Uhul! Você não adora ser uma sereia? Aham! Mas a gente precisa voltar logo pra começar nossa pipa. Noto, isso é suficiente? Ah, sim! Exatamente o que eu preciso. Ótimo! Então a gente pode voltar... De jeito nenhum. Só depois de vocês pegarem o último item. Algas marinhas. Das bem macias. Não das pontudas. Eu vou supervisionar vocês daqui. Ajudar o Noto tá demorando muito mais do que eu esperava. Eu sei. Mas ele disse que esse é o último item. Eu quase esqueci. Falta a neblina. Obrigado por me lembrarem. Mas a gente não... Ah, o toque final. Ficou ainda melhor que a minha primeira pipa. Ficou linda. E é mesmo bem diferente. Uau! Essa pipa é tão divertida. E olha, eu adoro me divertir. Você fez um ótimo trabalho, Noto. Não foi nada. Sério. O que você achou, Nin? Você já viu uma coisa tão fantástica? Saúde! Parece que o Nin tá resfriado. Não. Não é resfriado, princesas. É só um pouco de febre da pipa. Ah! 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 Espera! Me ajuda, por favor! Eu vou salvá-la! Eu te pego, garota! Ah! 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 Desculpe! A Honey foi direto pro palácio do arco-íris. A gente precisa ajudar ela! Ah! 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 Vamos pegar o arco-íris. Vamos salvar a Honey. Vai, Barbie, rainha do arco-íris! Olha! A pipa do Noto tá quase no palácio! Aqui! Te peguei! Ai, Honey! Ufa! Êêêê! Uéêê! Eu sabia que conseguiria! Uau! Foi emocionante. Quase compensou a gente não ter construído nossa própria pipa. Ei, gente, espera aí! Essa é a sua pipa? O que sobrou dela? Algumas partes ainda estão boas Mas a gente não tem tempo de consertar ela de novo Eu tava pensando que a gente podia fazer uma nova Noto Não pra mim Pra vocês Eu percebi que eu tomei tempo demais de vocês E aí não tiveram a chance de fazer o que queriam fazer Bom, a gente queria te ajudar Só que não o dia inteiro Não vai ser exatamente como vocês estão pensando Mas ainda assim vai ser divertido Certo? Claro Vamos ver o que dá pra fazer Pessoal A noite das pipas A luz do luar na baía do arco-íris Já vai começar Saúde, Nim Uau, maravilhoso Adorei A luz do luar na baía do arco-íris Sonia E da bolsia Treti-tai A luz do luar na baía do arco-íris E aí